Essa deve ser uma das divisórias mais vagabundas que eu já vi. As pessoas odeiam quando eu jogo as coisas, tipo parte de carro por aí, mas é... Esse merece. Eu acho que quebrei. Perdão! Sabe de uma coisa? Tchau pra você, vai. Isso aqui não é incrível? É, isso aí, né? Você pode deixar aqui. Ou fazer como eu faço às vezes, simplesmente jogar no meio do mato, assim. A cobertura de carga do carro está escondida, embaixo do piso falso, pra quando você precisar, o que é absolutamente incrível. Toma. Será que sabe voar, não? Sabe o que significa, né não? Ótimo, ótimo, ótimo. Mas não vai se safar de parar no meio do mato. E agora eu tenho que recuperar aqui a divisória, que foi parar no meio desse mato espinhoso. Ah, minha teta!